eu mando uma pergunta aqui Rogério Oliveira qual a opinião de março sobre a atenção que a Federação Baiana de Futebol oferece a divisão de base na Bahia Rogério, um abraço Rogério, eu vou falar no geral eu conheço a federação porque eu cobri a federação participei de processos eleitorais na federação e hoje o presidente da CBF que está lá eleito foi eleito com a minha ajuda aqui na Bahia inclusive o Edinaldo mas traiu tudo que fez aqui na Bahia pra colocar a família na federação e a federação já é a dinastia da família então assim, eu não acredito no futebol com os dirigentes que a gente tem quando eu vejo Edinaldo na CBF eu digo, acabou o futebol brasileiro tem a menor competência eu acho ele tão meio paradão parece que ele está ali articulação política na política ele foca naquilo ele trabalha naquilo 24 horas e ninguém bate nele na política ele não está atrás de voto ele quer voto dos clubes e tem o voto dos clubes ele trabalha isso muito bem mas eu não acredito nas ideias sabe, na competência não tem, não tem nem ele, nem o daqui nenhum dos dois então, futebol não é só divisão de base não Rogério atendendo aqui a sua a sua indagação eles não têm uma política voltada pra melhorar o futebol eles são voltados agora, por exemplo vai taxar as casas de aposta as plataformas esportivas ele já colocou o representante da CBF não colocou ninguém dos clubes pra poder discutir e a CBF ganhar 20% do que ia arrecadar pro futebol CBF como entidade que tem a seleção brasileira que não precisa do dinheiro dos clubes aqui ele fazia isso qualquer coisa ele tinha taxa de agenciamento da federação de 20% e os clubes amíngua você chegava lá com a cota da TV na época, a TV Bahia ah, cada clube tem direito aqui você tem direito a 400 mil ele não pagava ficava no final do ano o clube ia lá cobrar ó, o presidente tem 400 mil aqui 400, não você me deve mais 50 aí eu contava taxa de emolumento empréstimo, renda prejuízo fazia um conto de contas e o dinheiro não ia pro clube porque o clube tava devendo mais do que tinha pra receber e eu não tô dizendo que isso não é verdadeiro não o débito do clube eu tô dizendo que essa é a política o sistema tá equivocado e ele foi conseguiu chegar e esses caras tem taxa de estádio e tudo mais tudo é taxado pelas federações tudo, eu vi o jogo do Paissandu agora Remy Paissandu no campeonato de lá deu 1 milhão e 300 de renda aproximadamente 500 mil de despesa isso é no Brasil inteiro é o sistema deles a federação as federações seguem o sistema arcaico mas de propósito da CBF de eleição do jeito que é você quer ser presidente da CBF você não consegue nem se candidatar porque o sistema deles é fechado é a mesma curióloga só pode ter um candidato só pode ter um porque eles tem primeiro que pegar uma subscrição eu tenho que autorizar você a ser candidato sabe então aqueles caras ali não vão lhe dar o direito de se candidatar e eles vão ficar eternamente aí então respondendo a quem acha que a federação a CBF estão no comando do futebol e que vão melhorar isso aí não vão porque eles não trabalham pra isso eles trabalham por voto se por exemplo tá tendo essa briga do Juba aí ele já disse é o esporte segundo presidente do esporte disse que consultou a CBF CBF disse que Juba não pode jogar esse ano mas o Bahia consultou ele disse não em setembro pode então você vai ver que isso vai dar eu tô falando isso hoje aqui dia 11 de abril você vai ver que em setembro vai ter essa confusão e o esporte vai bradar se não fizer acordo com o Bahia às vezes pode fazer acordo e liberar mas você vai ver que o esporte tem a informação de que não pode mas ele sabe porque ele faz isso porque ele quer o voto dos dois ele trabalha pra voto ele não trabalha pensando em futebol ele trabalha pra ser reeleito e aí na verdade é uma manutenção de poder ele ficou 20 anos na federação 20 anos na federação salve potência esse corte tá show né então via logo aqui aí sem pena se inscreva ative o sininho deixe seu like tamo junto e aí